E aí, minha galera, bem-vindos ao canal da Caverns Brasil. Hoje, vamos falar de uma pergunta muito comum, que é... Eu posso misturar antidepressivos com psicodélicos? E qual que é melhor, a terapia psicodélica ou o antidepressivo? Então, vamos falar sobre isso. Nos últimos anos, houve um aumento em interesse na pesquisa psicodélica. E psicodélicos são as substâncias que têm a capacidade de gerar, por uma janela de tempo, efeitos que mudam as percepções das pessoas. Causa um aumento de sensação de interconexão entre tudo. Uma maior coordenação mental entre regiões do cérebro que normalmente não se comunicam. Um aumento na neurogênese, que é a frequência que o seu cérebro, o seu corpo, produz novos neurônios e integram esses neurônios no sistema. E em laboratório, pacientes que sofrem com depressão, PTSD, ansiedade, toque, viram efeitos drásticos em apenas uma experiência psicodélica. Em comparação, a terapia psicodélica é baseada na expressão dos sentimentos, enquanto que o antidepressivo, ele tenta reprimir os sentimentos. Essa supressão, isso é aquele efeito de se sentir neutro, que muitas pessoas reportam, quando essas pessoas estão em uma rotina com antidepressivo. Agora, quais são os efeitos se uma pessoa que está consumindo o farmacêutico antidepressivo, qual que acontece se ela for numa cerimônia psicodélica? Existem diferentes tipos de antidepressivos, mas eles normalmente agem de uma forma bem similar, que as substâncias psicodélicas agem no seu cérebro. Isso quer dizer que elas têm uma interação, sim, e ela pode ir de duas formas. Ou a medicação que você toma vai fazer os efeitos ficarem muito mais fortes e intensificar os efeitos psicodélicos, ou ela pode também deixá-las menos efetivas. E talvez a pessoa não sinta nada da experiência psicodélica. É por isso que, nas pesquisas, as pessoas que estão consumindo um farmacêutico antidepressivo, elas têm que descontinuar o uso, de duas semanas até um mês, antes de começar a pesquisa psicodélica. Se esse for o seu caso, é importante que você converse com um profissional que segue a sua jornada. Então, pode conversar com ele, não sinta que é tabu. É importante você comunicar isso. Agora, qual que é melhor? A terapia psicodélica ou o antidepressivo? E você tem que entender que cada um desses approaches tem vantagens e desvantagens. A experiência psicodélica, essas vantagens, são que elas requerem pouca exposição, ou seja, o paciente, às vezes, tem os resultados e apenas uma experiência psicodélica. Isso quer dizer que ela não precisa ficar consumindo várias vezes. É apenas uma sessão, que às vezes leva quatro, seis horas, dependendo da substância. E os efeitos, os benefícios duradouros vão ser implementados nas semanas, nos meses, depois da experiência, quando o participante vai sentar para, às vezes, como profissional, com um coach de integração, para refletir no que ocorreu na experiência psicodélica, nos insights, nas epifanias, nas lições, e tentar trabalhar de formas de aplicar isso no seu dia a dia, de uma forma prática. Então, uma terapia psicodélica é também uma forma muito efetiva de pegar hábitos antigos, hábitos que você não gosta, hábitos que não te beneficiam, que são difíceis de largar, e substituí-los por hábitos bons, hábitos melhores. A experiência psicodélica tem a capacidade de aumentar a neuroplasticidade neuronal. Isso quer dizer que os seus neurônios vão ter uma maior capacidade de experimentar novas configurações. E no processo da integração psicodélica, que vem nos dias depois da experiência, é quando você vai pegar essa maior flexibilidade dos seus neurônios, do seu cérebro, do seu espírito, e tentar moldá-lo de uma forma mais eficiente do que antes da experiência. O approach moderno, o antidepressivo, é que você vai querer suprimir as emoções, os desafios emocionais que você está ali passando, para conseguir viver o seu dia a dia sem problemas. E depois, quando você for na sessão com o seu terapeuta, você consegue conversar com ele ou com ela, e discutir os seus problemas, e tentar olhar mais para o centro do seu problema. Então, além daquela exposição, que você precisa menos doses da experiência psicodélica, você também tem outro fator importante, que é que a experiência psicodélica, os substâncias psicodélicas mais tradicionais, como LSD, psilocibina, mescalina, elas têm um perfil de efeitos adversos positivo. Ou seja, ela é relativamente segura. Não tem muita ressarca, não dá abstinência também, não cria hábito. Em comparação com os farmacêuticos antidepressivos, antidepressivos, muitos deles criam hábitos, são viciantes. Muitos deles têm efeitos colaterais, que duram muitos dias, às vezes semanas, depois do consumo da substância. O paciente tem que vir com estratégias para conseguir lidar com esses efeitos colaterais. Em comparação com a terapia psicodélica, você consegue focar esse tempo no seu desenvolvimento pessoal. Agora, a maior diferença entre os dois approaches é que, enquanto o antidepressivo farmacêutico tenta suprimir as emoções, os desafios, a experiência psicodélica, ela tenta trazer essas emoções para a superfície, para que você consiga lidar com elas. É por isso que esse processo da integração pode ser difícil, porque esse desequilíbrio emocional é normal num processo de transformação. Então é importante você se preparar bem e também você pensar na sua integração. Então cheque aqui no canal que a gente fala bastante sobre integração, a gente fala bastante sobre como preparar para uma experiência psicodélica segura, responsável, terapêutica e sagrada. Então é isso, minha galera. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada. Obrigado. Obrigado.